Olá, eu sou Claudio Madureira, o Multitarefas e o assunto do vídeo de hoje é esse aqui que eu estou sentado em cima dele, exatamente esse banco de jardim, muito bonitinho que eu adquiri, mas que para minha surpresa vieram desmontados, na verdade foram dois bancos então, o que acontece? Eu vou mostrar nesse vídeo como montar essa gracinha que vai enfeitar muito o seu jardim e aí, quem gostar do vídeo, dê lá o seu like se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos de repente eles também compraram esses banquinhos e estão lá na situação difícil, dependendo de alguém que possa ir até a casa deles para montar e é uma coisa super simples, com apenas uma ferramenta você consegue montar e consegue montar sozinho sem a ajuda de ninguém, beleza? então vamos lá que eu vou mostrar passo a passo como que é e eu quero parabenizar aqui o fabricante móveis imperador porque é um produto de ótima qualidade ele fica no tempo, vamos ver se essas ripas se esse material todo vai suportar bem as intempérias mas é um pé de ferro fundido bem bacana com uma carinha de cavalo aqui na frente e umas ripas que estão invernizadas e aí requer cuidado, requer manutenção um invernizamento pelo menos uma vez por ano e tudo mais, uma cobertura uma lona plástica se por acaso estiver chovendo muito sobre eles e aí vocês com certeza terão essa gracinha enfeitando o jardim de vocês por longo tempo, beleza? então vamos lá que eu vou mostrar como é que se monta é super simples super fácil bom gente, a primeira coisa a fazer é desembalar então o banco, né? eu separei aqui os dois pés dele pézinho com cara de cavalo muito bacaninha e aí a gente observa aqui esses dentes aqui onde vão as ripas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quer dizer que ele tem que ter 9 ripas cada uma aqui usa 2 parafusos né? um parafuso aqui e um parafuso aqui então são 9 ripas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 então tem que ter 36 parafusos e aí a gente vai conferir então vamos ver se tem 9 ripas né? aqui a ripazinha com a marca do fabricante vou dar uma moral para ele aqui móveis imperador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok? os dois pés estão aqui né? e aí a gente separa os parafusos as arruelas e as porcas na sequência para a gente montar e aí a gente vai providenciar a chave para o aperto isso aqui parece que é 11 milímetros deixa eu ver ali a chave então é 11 milímetros você pode usar uma chave de boca ela é boca de um lado estreia do outro ou pode usar uma chave L ou um canhão no caso eu vou usar esse canhãozinho aqui porque ele tem uma catraquinha tá vendo? que agiliza vai agilizar demais a tarefa então agora nós vamos colocar os dois pés né? na vertical e vamos começar a montagem bom gente então como eu estou trabalhando sozinho eu vou fazer o uso aqui do nosso bujãozinho de gás para poder manter em pé aqui uma o pezinho dele e aí vamos então começar parafuso né? por baixo vai a ruela e uma porca então começamos por aí ó né? agora a gente vai colocar o pé de cá e aí a gente já pode dispensar a ajuda do nosso amigo o jão de gás parafuso, arruela e porca lembrando gente que aqui no início a gente não vai apertar nenhum parafuso nós vamos só pontear mesmo com a mão né? para que depois de todas as ripas colocadas a gente possa deixar o banco bem alinhadinho e apertar então agora a gente já pode dispensar o nosso amiguinho né? e vamos então colocar as outras ripas agora eu vou colocar de cima que vem aqui com a marca do fabricante vamos dar uma moral para ele quatro parafuso quatro arruelas quatro porca olha aí tá começando a tomar forma hein? olha aí faltou uma porca e sobrou uma ruela então pediu o fabricante aí para ficar mais atento aí na hora de embalar aí vai ficar um parafuso aqui sem porca que eu vou ter que comprar uma porca depois então minha gente tá aí o banquinho mas ele tá todo né? bambu ainda porque agora a gente vai dar um apertinho prévio vai alinhar direitinho as perninhas dele né? observe que essa perna aqui tá pra dentro tá igual a perna do Kiko então a gente vai alinhar a perna direitinho e depois dar o aperto final se você não tiver uma catraquinha igual a essa aqui você tá lascado porque são muitos parafusos então se for apertar um por um aqui com a chavinha de boca você vai sofrer demais tá? então peço emprestado providencio uma ferramenta boa porque senão a vida vai vai ser difícil pra apertar tanto o parafuso bom uma apertadinha prévia agora vamos dar uma alinhada aqui no banquinho no pezinho vamos apertar isso aqui de baixo esse aqui alinhadinha vamos ver como é que tá a frente então gente vou dar uma pausa aqui agora pra eu terminar de apertar os parafusos então tá aqui o banquinho completamente montado já enfeitando aqui o nosso jardim beleza? qualquer dúvida é só entrar lá nos comentários que eu estarei à disposição pra responder forte abraço